Olha, vamos que vamos, né? Hoje a nossa mensagem motivacional dá um sucesso, sabe por quê? Hoje eu quero relembrar, eu já reli, né? Eu já li essa mensagem motivacional e quero estar trazendo ela novamente porque eu achei interessante para essa segunda-feira trazer ela novamente, né? Vamos lá, vamos preparar, preparar aqui a nossa trilha, né? Vamos começar agora já 3 horas e 40 minutos. Vamos lá, vamos começar. A mensagem que quero estar trazendo para você poder refletir também. A nossa história é um dia de cada vez. Por que essa mensagem? Porque eu quero que você escute e depois faça um dia de cada vez. Um turista visitou uma catedral onde um artista trabalhava em um mosaico enorme, gigante. Uma vasta parede vazia estava à frente do artista e o turista perguntou Você não fica preocupado com todo esse espaço que você precisa cobrir? Não se preocupa sobre quanto vai conseguir terminar? O artista simplesmente respondeu Eu sei o que posso fazer a cada dia, a cada manhã, marco a área que farei E não me permito me preocupar com o espaço que falta Eu assumo um dia de cada vez E um dia o mosaico estará terminado Muitos dos grandes obstáculos que atrasam o nosso momento São como esta grande parede Nós podemos nos preocupar com o enorme quadro que temos que criar Ou podemos simplesmente começar A enchê-lo com as imagens maravilhosas e únicas A impressão de nossas vidas Fazendo o melhor que podemos a cada dia que nos é dado E no final, teremos montado o melhor quadro Aonde você começa? O melhor lugar para começar exatamente aonde você está hoje Mas Vinícius, por que essa mensagem novamente? É exatamente isso É um dia de cada vez É um passo de cada vez Às vezes a gente já está tão preocupado Mas tão preocupado com a vida Tão preocupado com as coisas Que acabamos não concluindo o quadro Nós nos preocupamos tanto Mas tanto com as coisas Que esquecemos de dar o passo E acabamos tropeçando A nossa vida é assim Nós precisamos andar Para estar concluído A cada vitória em nossa vida Se nós não andar Não tem vitória Se nós ficar parado Não tem vitória Se nós não trabalhar Não tem vitória Nada é de graça Nada vem de mão beijada Infelizmente o mundo é assim Aqui para você ter alguma coisa Qualquer coisa, na verdade Você precisa trabalhar Mas Precisa trabalhar com determinação na cabeça Determinar o que você quer Onde você quer chegar Não adianta ir trabalhar Pensando é mais um dia Pense comigo É mais um dia de vitória Mais um desafio Pense como se fosse no começo Como naquele friozinho na barriga, sabe? Quando você vai fazer algo Que você nunca fez Então Pense como se tudo fosse no primeiro dia Garanto a você Que o dia será novo Não se preocupe Não se Afobe Ah, mas Tenho que terminar Tenho que fazer aquilo Não Não se afobe Vai com calma Um passo de cada vez E garanto Um dia A obra terminar Ela vai terminar Então comece A você mesmo Colocar essa disciplina em si Comece a se transformar Vira novo Comece a dar passos A caminhar E tudo Se tornará novo E assim é a vida Essa é a mensagem Que eu quero trazer pra você Nessa segunda-feira Dá o primeiro passo Lá em frente Você consegue Você é capaz Eu sou o primeiro Acreditar em você Eu acredito Pode ter certeza Acredito nos seus sonhos Na sua capacidade Na sua força De vontade Eu sei que você é capaz De vencer Eu acredito Só basta você dar o primeiro passo Naquilo que você quer Não pense Eu sou um derrotado Não consigo Esquece isso A única coisa Que você tem que desistir É de ser fraco O resto Bola pra frente Um pé a mais Lute Que tudo vai dar certo A segunda-feira Tá começando Mais um dia Mais uma semana E assim por diante Ali fora Tá acontecendo Um tal de uma coisa Chamada Pandemia Onde as pessoas Estão se contaminando Sim Mas Não é isso Que vai parar você Para isso Você tem que lutar Se proteger também Comece A dar um passo Em sua vida Mudar a sua rotina Bola mudar a rotina Em geral Seja diferente Comece a buscar O melhor Pra você Se você vai pro serviço No mesmo caminho Pega uma rota diferente Faça um caminho Diferente Ah, mas o passo Tá do dia nessa rua Comece por aí Ah, mas não dou conta Vinícius Faz outro caminho Todo dia Eu passo Nessa mesma calçada Passa na de cima Quando você começa A mudar a sua rotina Você começa A mudar a si mesmo E assim por diante Mas sempre digo Pensando positivo Pensando à frente E nunca desistindo Falo novamente Se for desistir Desista de ser fraco Como a nossa história diz Turista chega e pergunta Por artista Por que já não fazia tudo de uma vez? Não A questão não é fazer tudo de uma vez A questão é fazer em pedaços Em poucos Para poder aprender Para aprender Dar valor Saber que cada dia Tem o seu valor Cada passo Tem o seu valor Porque se fazer tudo de uma vez É muito fácil Amanhã você já esquece O que você fez Então Comece a dar um passo Comece A você mesmo Ah Comece em casa Todo dia Acorda cedo Primeira coisa que você faz Vai no banheiro Vai lá Escova os dentes Levanta Tem que lavar a vasilha Não Comece pelo chão da casa Mude Comece a se mudar Comece a se transformar Você E o seu dia Será maravilhoso Já está sendo Já começou por aqui Pelo simples fato De você estar ouvindo Garanto que agora Nesse exato momento Você já teve um Um pensamento De querer mudar Se você já teve Prepara Que vai vir mais coisas ainda Se como já teve esse pensamento agora Então prepara Que você vai ter mais pensamentos Querendo mudar Para si Para se melhorar Que maravilha Independente de tudo Eu acredito em você Foco Fé Força Acredita naquele lá de cima Que tudo é possível Eu estou partindo E lembrando A nossa urna Sorteu hoje o casal Que mandou A sua carta E as suas frases A pizza hoje Foi para Luana Casal da noite Foi para Luana E Henrique Faturou a pizza Lada de Lara Pizzaria Mandaram As suas cartas Os dois As duas cartas românticas Que faturou Nessa noite As duas Pizza Lada de Lara Pizzaria Para poder aproveitar Para poder aproveitar com muito amor As duas Pizzas Lada de Lara Olha só Estou partindo Então se permite A mudar Se permite Um passo de cada vez Eu estou partindo Eu quero que fique com um grande Deus E um beijo no coração Tchau Gente Se inscreve no canal Dá aquele joinha Compartilha Vamos que vamos É sucesso Tchau 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 Tchau